Aí você ficou lá, como que foi pra você entrar pra rota? Ficou um ano? Um ano e meio? Então, cara, foi o seguinte, eu já tinha grande vontade, né, quando eu entrei na polícia, de servir na rota, né? Eu acho que é grande vontade de maioria dos policiais, né? Porque lá é um batalhão... É que eu sou suspeito pra falar, né? Que eu tenho admiração, amo a rota, minha segunda casa. E aí eu já tinha a intenção de ir pra lá, preencher a ficha, mas não podia entregar, que só era após um ano. Aí contava com um grande amigo meu, Giovanni Fellini, aí, que deu um apoio. Só podia entrar no apoio de um ano? É, depois que você se forma, na época, hoje eu acho que tá um pouco diferenciado, mas tinha que ter um ano de probatório, né, que era segunda classe, tinha que se tornar soldado primeira classe, eu entreguei a ficha. Entreguei em janeiro de 2009. Você foi lá? Você chegou lá? Foi, cheguei, preenchi foto, levei umas documentações que eram necessárias, entreguei, na época, não sei se foi entrevista depois de um tempo, que já tinha, e aguardei, cara, depois de um ano e meio, aí eu fui chamado, em junho de 2010. E como é que foi? Ah, cara... Porque é um sonho, né, caralho? É, eu fui na data do meu aniversário pra lá, cara, meu primeiro dia que eu apresentei, 11 de junho. Ah, foi um sonho, cara, mas aí começou a sonhar um pesadelo, que o bagulho é louco, cara. Não, mas peraí, vamos voltar pro sonho. Porque a gente fala, mano, é a mesma coisa que você comprar um carro que você quis a vida inteira, tá ligado? Não, sim, cara, sim. Tipo, pegou a chave assim, ó, e falou, caralho, é meu essa porra. É, sim. Então, eu tava em casa, me ligaram, eu tava na ROCAM na época, né, fiquei depois, 2009, eu fui pra ROCAM, né. Fiquei um ano na ROCAM, conquistei meu braçal lá, que a ROCAM faz parte da Força Tática. Pô, tava feliz pra caramba, vibrando, cara, ocorrência pra caramba, moto, ROCAM, tal, etc. Os caras me chamaram, eu falei, caramba, mano, tô gostando de estar aqui, batei, vou pra lá, e agora, e agora eu fui, cara. Aí fui, me apresentei. Mas você pode chegar e falar assim, não querem mais? Então, cara, você acredita que eu, eu acho que não dava mais, mas eu também não ia falar, eu me conheço, mas é que eu tava, a zona de conforto tava grande, né, trabalhando pra caramba, vibrando, a área que eu conhecia, né, moto, eu queria ter ido pras motos também, então, graças a Deus eu, eu consegui ter esse objetivo concluído aí também, e aí cheguei e fui, cara, meu, cara, é coragem, fui embora. Chegou o quê? Telefonema? Cara, não, quem me avisou foi... Segunda-feira aqui na rota! Quem me avisou foi o sargento, falou, Vitor, na moral, último dia seu, você se apresenta amanhã na rota. E eu na operação, trampando... Nossa, você descarregava o pente da minha arma e ia pra cima, assim. Caralho, o que foi, Vitor? Tá doido? É a mão pra rota, caralho! É, foi. É porque quando você vai, você não sabe que você vai ficar, né, cara? É, que é... É, eu saí da zona de conforto, eu falei, fudeu, cara. Fudeu, vou pra outro concurso. É, mais ou menos isso daí, eu já sabia que a parada ia ser pesada. Pra vocês que estão assistindo aí, que é fã da rota, pega a visão, entende? Eu falo assim, nos mínimos detalhes, eu fico voltando, tá ligado? Porque o cara que tá ali, às vezes ele quer saber e não consegue mandar tempo, não dá tempo de mandar pergunta, mas o cara quer saber, mano. Tipo, como é que é? E aí, antes disso, não, então, foi o seguinte, entreguei a ficha, o que que teve lá pra você? Eles te investigam na sua história como policial. Você entrega a ficha e não precisa fazer mais nada? Não, entrega a ficha hoje, entrevista também, como era antes, né? E depois você é investigado, né? Tem um setor lá, né, de inteligência que investiga como foi seu histórico na polícia, se tem alguma ocorrência que é ruim, se tem alguma informação proveniente de coisa errada, você não vai, cara. Você não vai. Se tiver, de repente, alguém falar uma besteira, irmão, é difícil você conseguir. Ah, uma vez entrou um mês de polícia aí. É, tomou um dinheiro. Porra, isso aí já te ferra, cara, senão vai pra lá. Até que se foi descobrir que você fez isso, irmão, você é convidado a se retirar, né? Porque se tem prova, é seguido os termos corretos, né? Então, já faz essa investigação. Aí, do nada, o senhor ainda me telefonou mesmo, foi Nextel, na época, rádio. Eu atendi aqui a P, chefe. Ele, ó, seguinte, você se apresenta amanhã na rota, parabéns. Eu, obrigado, só isso. Ó, vem pegar seu ofício aqui amanhã. Você nem avisou, né? Eu falei, pô, mas eu não avisei que antes você não tava aqui na ROCAM ainda, né? Que já era essa coisinha. Não, vai lá, irmão. O senhor ainda era pela hora de pra caramba, era o de Sérgio Josafá. Falou, irmão, parabéns, você merece. Você tem essa aptidão aí, torço por você. E, pô, os caras são meus irmãos até hoje. Tem cara que tá lá na ROCAM até hoje, alguns ainda. Eu não vou falar o nome, senão posso ser injusto, mas eu acho que o Rocha tá lá. O Alex tem uns caras até hoje na ROCAM, cara. Deve ter uns 15 anos de ROCAM já. Foda. Aí fui, me apresentei. E aí começou, cara. Me lembra depois de contar um quadro que eu tomei da ROCAM, que eu não entendi até hoje, mas... Tá, não, me lembra. X minuto aí no termo, não. X minuto esse assunto aí. Aí beleza, aí você vai lá, né? Hoje você fica um pouco na guarda até montar um curso, na minha época também. É um curso meu, foi de duas semanas. De ralo. Que eu fiz com o meu grande irmão, Cabo Corrêa, que tá lá até hoje. Chegamos juntos, braçais juntos, ocorrência juntos. Falei hoje com ele também, como a gente fala todo dia, o grande irmão que tá lá. E aí curso de ralo, acho que tinha 24 caras. De ralo mesmo. Técnico e te sugar, cara. Porra, te suga mesmo. Quero ver o Tropa de Elite lá, o filme Tropa de Elite. Ah, então, mais ou menos isso. Mas era o dois. É, quase isso daí, cara. Como essa porra aí, dois minutos. É, quase isso daí, só não teve. Mas ralo pra caramba, duas semanas, um ou dois ou três ficaram pelo caminho. E aí... Tinha quantos na turma? Eu acho que, eu não lembro, agora será 25. Vai abastante. Não, no meu dia foi 25, 24, cara. Ficou... Saíram dois ou três, saíram. Beleza, passou essa fase de ralo. Eu emagreci uns três quilos nessas duas semanas ou quatro. Foi embaçado. Cataram pra Cristo mesmo. Aí é mistura de sugar você com técnica. Porque daí é muito ensinamento, cara. Eu imagino, tipo, caralho, eu tava na moto. É, meu, porra, o que eu tava fazendo? Não, velho, era foda, cara. Porra aqui, andando no barro. Pô, chegava um dia, eu olhava pro correio e falei, ei, irmão, que a gente fez uma amizade muito forte. Mano, vamos, a gente vai conseguir. Eu falei, porra, mano, tá foda, cara. Vamos embora. Aí saia às 11 horas. Tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Mano do céu. O bagulho era louco. Mas tudo é pro bem. É pra te formar, te forjar, né? Aí veio a parte pior. É o estágio, cara. E aí, irmão, se você já não estudou os bagulhos, eu já era fuçado, graças a Deus. Porque como eu conheci os caras, estuda isso, tudo. Então eu já havia estudado, sabendo um monte de coisa. DP, leis, hospital. Tinha que ter muita coisa decorada, cara. Porque você não pode ter erros, né? O ser humano, ele é falho. Mas lá te ensina a você minimizar o seu erro ao máximo, cara. Então, meu, já começou no primeiro dia um monte de perguntas que eu saí tonto, cara, da barca. Saí tonto, irmão. Caí com os antigão lá. Tava na época, eu acho que o primeiro trampo foi com o Sub-Emi Lopes, cara. O primeiro dia dentro da viatura de rota. Já mandou até o título da rodada. Aí, ó, entrei lá. Vai te ajudar, aí, Júlio. Ó.